Nós é pica, e o resto? O resto é buraco, ladrão Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as rabas Vai tudo jogar no chão É meselã novamente Trava a carraba, faz toda a carraba Abra o cadáver, vai no cabra Abra o cabra, vai e desce o carraba Vai e sabe que o carraba vai Desce o carraba, vai e desce o carraba Vai e desce o carraba Vai e desce o carraba Eu não sou dã, meu bem? Fala comigo, meu bem! Min salabim, salabum, salabão Abre a cadabra, do nada as rabas Vai jogar no chão No chão No chão No chão Renasci Tava dormindo, hibernando, tipo um urso Acordei Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra a cadabra, do nada todas as rabas Bate no chão 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 Fala comigo, meu bem! Fala com o ladrão, porra! Fala com o ladrão No chão Amém.